Olá, meu nome é Eloisa Garcia Claro, eu faço parte de um grupo que se chama Latin American Treatment and Innovation Network, Latin MH, aqui da Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Medicina Preventiva, e a gente, entre outras atividades, nós conduzimos um ensaio clínico, um ensaio comunitário randomizado sobre depressão, usando uma intervenção tecnológica, e hoje, como parte das atividades do nosso grupo de estudos, a gente vai falar um pouco sobre manejo de dados para pesquisa clínica. Bom, pesquisa clínica nada mais é do que teste de hipóteses, né, então, normalmente a gente está propondo uma intervenção nova, né, um tratamento que nunca foi oferecido antes, né, na literatura, no sistema de saúde, e com base nesse tratamento a gente tem hipótese de que ele vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a saúde, reduzir sintomas, enfim, então, uma pesquisa clínica nada mais é do que um teste de hipóteses, você está verificando se aquela hipótese de que um determinado tratamento é benéfico ou não para uma população. Se a gente tem dados ruins, que não conseguem captar direito o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas reportam, né, o nosso público-alvo, os nossos pacientes, no caso da área da saúde, né, se a gente tem esses dados ruins, a gente não consegue tirar boas conclusões, né, a gente tira conclusões equivocadas. Então, é muito importante que a gente tenha um bom sistema de manejo dos dados para pesquisa clínica justamente para que a gente possa testar as nossas hipóteses de uma forma adequada. E aí, assim, existem várias formas diferentes de coletar esses dados, né, de mensurar as variáveis que você precisa. Então, normalmente, você tem variáveis de interesse, né, então, aqui no nosso caso, por exemplo, a gente quer saber o quanto as pessoas são deprimidas, né, antes de iniciar o tratamento, então, qual o nível de depressão delas, qual a qualidade de vida dessas pessoas, se elas têm outras comorbidades, né, então a gente tem diversas variáveis de interesse que a gente busca boas formas de mensurá-las, né. Uma boa dica é sempre usar instrumentos validados. Então, aqui no nosso caso, a gente sempre opta por utilizar instrumentos que são já usados na literatura em estudos semelhantes, né. Por quê? Porque o instrumento que ele já foi validado, as pessoas já pensaram a respeito de como é a melhor forma de fazer cada pergunta, já fizeram testes estatísticos para ter certeza de que aquela pergunta funciona, de fato, para mensurar o que você quer mensurar. Então, esse trabalho já foi feito, né, mas se você quer mensurar uma coisa que não tem um instrumento disponível, você pode, de repente, usar outras fontes de dados que são confiáveis. Por exemplo, para dados sociodemográficos, a gente pode usar sempre as pesquisas do IBGE, né, os questionários do IBGE, como será que eles perguntam a respeito de raça, cor, idade, renda, enfim. A gente sempre pode pegar esse trabalho emprestado já da literatura, né, de quem já passou por esses testes, né, e já sabe qual a melhor forma de fazer cada pergunta. É claro que quando você vai usar questionários validados, é sempre importante você pedir autorização de quem desenvolveu esse instrumento, né, para que você possa fazer uso. Além disso, né, além de saber qual a melhor forma de fazer cada pergunta, por exemplo, né, tem algumas coisas que a gente encontra facilmente na literatura. Quando a gente quer mensurar a idade das pessoas, se você perguntar quantos anos você tem, né, normalmente as pessoas, com frequência as pessoas erram a própria idade, mas elas erram menos a data de nascimento, né, então é mais fácil você calcular a data, a idade da pessoa baseada na data de nascimento. Uma outra coisa é que às vezes a gente precisa coletar uma variável numérica, por exemplo, renda, ou mesmo a idade, né, e às vezes a gente vê alguns instrumentos que coletam esses dados em faixas, né, então idade de 0 a 15, de 15 a 20, né, se você coleta esse dado já em formato de categoria, depois você não pode ter acesso ao dado bruto, né, ao valor exato. Já se você coletar o valor exato, você pode categorizar ele sempre da forma que você quiser. Então, essa e outras dicas, né, vocês encontram na literatura, e vocês encontram também em estudos que já foram validados, em estudos que já acontecem há bastante tempo, por exemplo, o censo do IBGE. Além disso, a gente precisa também, né, para que os dados sejam coletados e analisados de forma adequada, com bastante qualidade, a gente precisa de regras de validação dos dados, né, então, por exemplo, as pessoas precisam saber que questões elas devem pular, em que caso, né, então, por exemplo, vamos supor que você pergunta para alguém, você possui alguma doença clínica, né, possui algum diagnóstico clínico? Se essa pessoa responder sim, você vai fazer mais algumas perguntas, se ela responder não, você vai pular essas perguntas e ir para outra parte do questionário. Isso é uma regra de validação dos dados, né, então as pessoas precisam entender essas regras e aplicar os itens, né, as questões apenas nos indivíduos que aquelas questões se aplicam de verdade. Então, se isso não estiver muito claro, por exemplo, no instrumento em papel, colocar colorido, enfatizar em negrito, né, colocar, pule essa questão dos casos X, né, se isso não estiver muito claro e as pessoas não estiverem bem treinadas, a chance de você ter um dado ruim depois é muito grande. Isso fica muito mais fácil se você tem um sistema eletrônico de coleta de dados, que quando você não precisa perguntar alguma questão, ele simplesmente omite aquela questão, né. Além disso, os dados, se você faz um banco de dados que ele é eletrônico, você precisa de segurança para esse banco de dados, né, então as pessoas vão acessar com usuário e senha, é um formulário que ele é aberto, como que vai funcionar, qual o nível de segurança dos seus dados, né, isso é muito importante, principalmente quando você for submeter o projeto a algum comitê de ética, enfim, então a segurança do sistema é muito importante, até porque se depois na fase de analisar os dados você tiver perdido alguma coisa por falta de segurança, isso é um desserviço tanto para você, né, que gastou seu tempo, financiamento de pesquisa com a coleta, quanto para as pessoas que foram pesquisadas. Além disso, é importante que antes da coleta sejam realizados testes com dados simulados, né, tanto no papel quanto numa coleta de dados eletrônico, então as pessoas precisam entrar no sistema ou pegar o papel e tentar realmente simular como se fosse aquele público-alvo do estudo, né, tentar responder as perguntas e ver se isso tem algum problema antes de, de fato, começar a coletar o dado com o público-alvo. Além disso, é muito importante que exista uma hierarquia de acesso a esses dados, então quem pode ter acesso na pesquisa clínica é comum, por exemplo, que a gente tenha um grupo de intervenção e um grupo controle, se você está fazendo um ensaio clínico ou um ensaio comunitário, né, então quem vai ter acesso a saber quem está em qual grupo, né, o estatístico só vai saber, a pessoa que está coletando pode saber, enfim, então, para isso, né, a gente precisa ter uma hierarquia de acesso. Então, a hierarquia de acesso nada mais diz do que quais são os limites e possibilidades de cada pessoa que faz parte da pesquisa e do próprio entrevistado com relação ao acesso aos dados. Uma outra coisa que pode ajudar bastante na pesquisa clínica é o que a gente chama de codebook, né, ou livro de códigos ou mapa de variáveis, enfim, existem vários nomes, mas isso nada mais é do que o lugar onde você registra todas as questões que você tem interesse na pesquisa e o que cada resposta significa, é como, por exemplo, que a gente tenha perguntas do tipo sim e não, né, nesse caso, no geral, a literatura recomenda que zero sempre seja a ausência do fenômeno, né, então não, e o um sim, por exemplo. Então, no codebook, o que teria, né, teria uma informação de que na questão um, zero significa não e um significa sim. No geral, isso parece uma coisa muito simples, muito básica, né, que a gente nem precisa se preocupar, mas se você não tem esse controle, é comum, né, em algumas pesquisas acontecer isso, de você faz tantas transformações com as variáveis no banco de dados que depois de um tempo você já não sabe o que elas significam mais, né. Então, é importante que todas as transformações, o recode que você faz nas variáveis, qualquer nova variável que esteja criada, ela esteja nesse codebook e a forma que ela foi computada. Além disso, a gente sabe que existem principalmente duas formas de coletar dados, formulários em papel ou formulários online, né, ou formulários eletrônicos. Os formulários em papel, eles, no geral, eles são mais baratos, não dependem de fator externo, você tem fácil locomoção, né, com esse, é, dessa forma, né, só carregar o papel para onde você precisa coletar o dado. Só que quando você for entrar o dado em planilhas, né, para fazer análise dos dados posteriormente, você tem que usar um recurso que a gente chama de dupla entrada, né, dos dados, para que duas pessoas entrem nesses dados de forma independente e você possa verificar a correspondência desses dois bancos. O que é um procedimento que pode levar bastante tempo e também está sujeito a bastante erro. Então, essa forma, né, a coleta no papel, o lado negativo dela é justamente que você pode cometer erro, tanto na hora de entrar o dado, que isso é inevitável, né, em qualquer pesquisa, na hora de entrar o dado, o entrevistador ou o próprio paciente, quando ele preenche, ele pode ter erro, né, mas você cria uma nova, uma nova etapa onde você pode ter erro, que é a hora de passar esse dado para o banco de dados. Quando você faz a coleta digital, esse banco de dados, ele já é criado automaticamente, né, então os dados são exportados de um formulário, então você reduz uma etapa de erros, né, esse modo, ele é mais eficiente nesse sentido. Só que ele normalmente é mais caro, você depende de tecnologia, né, então também tem pontos negativos. Não existe uma forma correta de fazer a coleta de dados, existe aquilo que mais se adequa à pesquisa em questão, né, então tem que ser levantado uma, ser feito um balanceamento dos custos e benefícios, né, de cada método. Bem, além disso, é importante que também seja feito um acompanhamento desses formulários, então que à medida que as pessoas vão coletando dados, seja de forma eletrônica ou de papel, alguém que tem conhecimento do protocolo da pesquisa de uma forma completa, esteja acompanhando para ver se os dados são entrados da forma adequada, se está sendo colocado na pesquisa só quem realmente preenche os critérios de inclusão, então você tem que verificar se o protocolo de pesquisa está sendo seguido, né, e não adianta fazer isso só lá no final e descobrir que você incluiu um monte de gente que você não deveria ter incluído, isso tem que ser feito por meio de relatório de qualidade de dados, né, durante toda a pesquisa para que se alguma coisa que viola o protocolo seja detectado, e que isso seja resolvido imediatamente, você pode retreinar os pesquisadores, enfim, tomar as medidas que forem necessárias. Bem, essas foram algumas dicas simples a respeito de manejo de dados clínicos, e a gente vai deixar nos comentários, né, na descrição desse vídeo, o link para um artigo que fala, um artigo em inglês que fala sobre esse assunto, que se chama Data Management in Clinical Research and Overview, esse artigo é de 2012, do Indial Journal of Pharmacology, é um artigo que fala sobre tudo isso que a gente falou aqui de uma forma muito mais profunda. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.